Você tem seus problemas, eu sei, diz o meu nome é o Ares Te digo até vai, não quero nunca mais Todas as manhãs eu já sou, parte de Marte já sou Tão doce, tão fatal, como limão e sal Você me altera, me faz bem e mal Me desespera, sua forma de amar No, no, você não pode ver Beijo de fogo, gota de água, noite que gela Voa sem asas, pobre sorriso, pobre só amado Você me mata, toma essas coisas, toma essa carta Fecha os olhos, que não faz nada Pobre, sua alma, pobre de ti Que dá, peça em mim Eu joguei-lhe um jogo cortinho, disse que o senhor adminta Solularidade, que tem felicidade, você pisou em meu coração Palavras de amor, mentiras e verdade, queimura trágica Me cansei, desceu, sua vítima Já morri, desci, sofriu-me mal No, no, você não pode voltar Beijo de fogo, gota de água, noite que gela Voa sem asas, pobre sorriso, pobre só amado Você me mata, toma essas coisas, toma essa carta Não me machuquei mais, não me torturei mais Foi suficiente, tô me dançando e tocou Beijo de fogo, gota de água, noite que apaga Você me mata, toma essas coisas, toma essa carta Você me mata, toma as coisas, toma essa carta Toma o teu ano, pode mudar aqui Beijo de fogo, gota de água, noite que gelo Beijo de fogo, gota de água, noite que gelo Beijo de fogo, gota de água, noite que gelo Obrigado Eu te busquei e escrevi seu nome na areia Embaixo da lua chega, eu digo que Deixei mensagem no seu computador Mensagem de amor Não me chama assim, já não sei o que devo fazer Só quero ver você rir de novo Olá, onde você esteve? Beijos cruzados, número está errado Ora, deixa eu falar seu coração e meu coração Escavando já, ri nada a taça Ri nada do que, ri nada nem a palavra Fico aqui, cantando a meia noite e as horas Eterna as horas Eu pensei em ti, tudo que é igual a tu voz Só quase vazio Não me chama assim, já não sei o que devo fazer Só quero ver você rir de novo Rolado, onde é que está? Beijos cruzados, número que engordado Rolado, e cá me abra, teu coração, teu coração Rolado, e agora é o que devo fazer E nada do que, e nada nem a palavra Hoje o tempo já está mudado Seu presente é meu passado Deixa eu morrer, eu me digo Que tanto esperar por ti Rola, onde você está? Beijos cruzados Número está errado Rola, deixa eu falar Seu coração é meu coração Rola, onde você está? Beijos cruzados Número está errado Rola, deixa eu falar Seu coração é meu coração Escavar do que? E nada fácil E nada do que? E nada, nenhuma palavra Tchau, tchau 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 Tchau